Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Simplifique na Construção Hoje eu vou mostrar para vocês aqui mais uma concretagem que a gente vai concretar E eu quero mostrar para vocês como é que a gente fez aqui Porque aqui tem umas ligas investidas que eu acho bacana mostrar para vocês Os negativos e tal, e eu gosto sempre de mostrar isso para as pessoas que não conhecem E querem conhecer, ou que querem construir, ou que precisam entender isso Quando for construir, tem essa noção Vou mostrar para vocês aqui hoje, vamos concretar essa laje Aqui agora eu vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo, vem comigo Então pessoal, aqui é o seguinte Aqui nós temos uma viga, que chama-se vigas invertidas Quando a viga é invertida, ela não aparece lá embaixo, mas sim fica para cima Como aqui vai ser abrigo de caixa d'água, vai ter telhado aqui Então a gente não tem problema dessas vigas serem invertidas para cima Aqui dentro a gente monta a caixaria, e essas vigas ficam todas assim lá Aí o que você faz aqui, uma particularidade, muito que você tem que prestar atenção é nisso aqui Os ferros da treliça, você tem que quebrar o concreto e deixar os ferros lá dentro Pois aqui tem um negativo em cima dessa treliça, que ele está fazendo o esforço lá dentro dessa viga Ele fica lá dentro, ele fica ali dentro, ele é aqui Então todos esses tem um negativo aqui dentro, que vai ajudar isso aqui nessa treliça Então como a viga é investida, você levanta um pouco a viga lá do fundo E igual aqui tá, levanta assim, aqui a gente marra um arama aqui ó Levanta essa viga aqui ó, e escora ela lá embaixo, para ela não ficar colada lá embaixo E assim dá o espaçamento que nós precisamos Aqui ó, outra particularidade aqui ó, é que aqui nós temos um beral Esse beral tem quase um metro Então o que a gente faz? Dois ferros de 10mm aqui, pois ali na ponta a gente vai ter uma parede Então esse peso desse beral tá fazendo esforço pra baixo Então a gente coloca dois ferros de 10mm aqui, como o engenheiro calculista pede Porque a gente vai construir em cima desse beral Aí temos negativo aí Aqui ó, a gente tem duas nevuras né Que aqui é o pé direito duplo lá embaixo Então a gente tem uma nevura aqui, que ela vai até naquela parede E temos outra aqui, que ela vai de viga a viga aqui ó E isso, pois nós temos um vão muito grande lá embaixo Aqui pessoal, aqui vai, essa viga aqui tá Aqui, porque aqui a gente tem, depois a gente vai fazer uns pegolados aqui ó Vai ter, acho que quatro pegolados Semelhante àquele lá embaixo ó Vocês tão vendo A gente fez tudo de ICF, aquele lá de baixo E esse daqui de cima também a gente vai fazer de ICF Ó, tá vendo? Aquilo ali só um pegolado que a gente fez, tá? E aí, estamos aqui aguardando o concreto Pra fazer essa concretagem E eu queria mostrar pra vocês aqui Como que é que a gente faz essa concretagem Vou mostrar tudo nesse vídeo só, tá? Então, não saia do vídeo Segue até o final E escreve no nosso canal pessoal Vai lá também no Instagram Simplifique na construção E nós temos também lá Olha só, que vista bacana nós temos aqui Pra lado dessa serra Estamos localizados aqui na cidade de Jundiaí, São Paulo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL